MÚSICA 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 Salve a chuva, salve a pega os teus segredos, se espalhe em tes dedos entre os teus seios. O Druguesolê, o Druguesolê, o Druguesolê, o Druguesolê. E surge, pode, um boi caprichoso. O Salveza, bebendo, ele que conduz o rito da Jurema Sagrada. Uma alegoria do espetacular, trabalho do artista Kennedy Prata. Maravilhas, 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 Karolê. Eles surgem, é como uma bebida galã Espero que salva, porque havia tudo Chovem a trigo, vários cantos, toquem trocando Chovem a trigo, para dançar, papai da dança Chovem a torre, Bahia Torre, Bahia Torre Chovem a torre, reino, dois em quatro Chovem a trigo, para dançar, também se chama Chovem a torre, Chovem a torre, Chovem a torre Templo, os fios dos teus cabelos Chovem a chuva, chovem a terra, os teus segredos Se sai em teus dedos, se sai em teus seios Chovem a torre, Chovem a torre Chovem a torre, Chovem a torre Dança para a sua evolução, Neto C2 Fazer é tudo que é precioso Idente número 12 Chovem a torre, 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 Chovem a Na torre é luz, na torre é luz